Benavente quer tornar-se a terra do Arroz Carolino e por isso, para além do Festival do Arroz Carolino das Lazírias Ribatejanas, tem vindo a ser criado um plano estratégico de valorização e comunicação turística do Conselho. A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo juntou-se a esta iniciativa, onde o objetivo é criar um produto turístico. Trata-se de uma aposta certíssima, corretíssima. Não vale a pena estarmos a investir naquilo que não é identitário do território. Cada vez mais o turista é aquele que quer, é aquele que é diferenciador, é aquele que é distintivo. Não vem aqui para encontrar aquilo que encontra em Nova Iorque, vai encontrar aquilo que existe aqui em Benavente, em Samora Correia, que é mais característica desta zona. E claramente que o Arroz Carolino é um produto muito genuíno, muito identitário deste território e, portanto, esta aposta é corretíssima. No Conselho, que é o segundo maior produtor de arroz carolino do país, para além deste produto de excelência, quer dar-se ainda notoriedade ao património ambiental e paisagístico e a outros valores referenciais. Aliás, não basta sair do Conselho de Benavente. Tem aqui uma zona única do ponto de vista da observação de aves, por exemplo. Do ponto de vista do turismo e natureza. Tem um património fantástico. Está a 50 quilômetros de Lisboa, o que muitas vezes considerou que poderia ser um fator negativo, atendendo a que ninguém viria para aqui porque a partir de dia ir para Lisboa. Acho que hoje é exatamente o contrário. Ou seja, Lisboa começa a ter alguma saturação de turismo, tem que estudar a intensidade turística e estes conselhos de limites vão ganhar com isso e beneficiário. Portanto, o que é que é necessário? Criar aqui unidades, empresas de animação. E isso vai suceder no futuro, suscetíveis de captar esse turista. Porque não há turismo sem alojamento e sem alojamento de qualidade. Portanto, claramente que essa aposta vai ter que ser prosseguida aqui. É um caminho, o caminho faz-se caminhando. Afirmar um destino turístico que mora 40 anos. Vamos conseguir. Numa parceria que se manterá nas próximas edições do festival entre a Câmara Municipal de Benavente e a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. O objetivo é que o arroz se apresente como uma marca diferenciadora do território.